Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, hoje eu tô aqui pra um vídeo daqueles aí de react, né, igual a gente tá sempre fazendo aí. Rapaziada, eu peço pra vocês me darem sugestões de vídeos aqui na descrição, velho. Tá realmente complicado de trazer conteúdo aí, igual eu sempre trago de Fortnite, né? Vou tentar trazer mais partidas agora também. Inclusive, eu acho que amanhã vai ter uma partida bem engraçada. Então, se você gosta de me assistir jogando, cola amanhã aí no canal. Eu queria pedir pra me seguirem nas redes sociais, tá aqui na descrição, Instagram e Twitter. E também na plataforma onde eu faço live. Primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje aqui, a gente vai reagir aí a um vídeo chamado 4 minutos e 20 segundos de streamers trolando, velho. Vamos ver. Já vou dar um tela cheia aqui do canal NoClickBaitsHighlights. Canal top, NoClickBaits, cara. É isso aí que eu tô querendo. Vamos lá, dá um tela cheia. Vambora. 3, 2, 1. Nem fudendo. Que otário, velho. Que otário, mano. Mandou um cara pro céu. Por que você tá fazendo isso? Ah, mano, que... Trouxa. Nossa, mano. Oh, não. Não, não, não. Morreu ainda. Olha o outro, olha o outro caindo. Não, não, não. Você matou a gente. Mano, eu dormi. Eu te reporto. Nossa, e eram os últimos ainda? Era, era os últimos. Olha lá, nossa, nem ferrando, velho. Era tipo eles 3 contra 1, mano. Eu te reporto. Nem ferrando. Oh, 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 o que? Oh, meu... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não assim. Guys, guys, guys. Não vai conseguir ressar, mas vai morrer, velho. Nem ferrando, vai. Nem ferrando, velho. O que tá acontecendo, Miley? Vai morrer de queda. Não, não morreu. Eu acho que eu não morria de queda nessa época, né? Por cair. Chifu mandando como? Aquele rangão. Ah, eu não entendi o que ele falou. Provavelmente ele falou alguma coisa sobre a trap, mas... Acho que ele falou sobre a trap ser dele. Boa. Eu tenho 80 de queda. Não me dê. O que do diabo? Chifu, o que é? O que é isso? Yo, é tão difícil de se tornar. É tão difícil de se tornar. Talvez ele deveria enviar você e me enviar. Oh, meu Deus. Stop. Não. Não. Tchau, Ben! Nem fudendo. Nem fudendo. 480 de dano de queda. What the fuck, men. Olha o setup dele. Tudo de eagle dourado ali. Da hora. O squad foi meu, guys. Olha lá, AT. Ah, já tô até vendo a merda, velho. Sabia, velho. Sabia. Yo! Muito sabia. Não! Não! Ah, nem fudendo, velho. Oh, meu Deus! Oh, já teve uns 3 clipe desse cara já. 3. Dumped-se. Feliz dia de pai. Ah, parou. Se ferrou de novo, Dr. Lu. O cara, o ninja é foda, velho. Vai dar uma bala ainda, nem fudendo. Ah, tá, mano. Como ele tá acertando isso, velho? Que? Não acertou nem parado, mano. Estamos mortos. Adeus, Sr. Prince. Eu estou realmente morto! Uh, do... Ninja, eu sinto, cara. Mano, esse Dr. Lu, tu só se fode, velho. Tadinho, mano. Ok, então o jogo está afim hoje. Notado. Eu estou com medo. Ninja! Ninja! Ah, eu ficaria muito foda. Você tem espaço para isso? Tem espaço para o que? Sim, eu tenho. Boa. Vai tomar um balão ainda, quer ver? Mano, o que? Olha o ninja, onde ele tá? Tyler, olha pra mim. E esse squad bolado, pensa? Diga o meu nome. Diga o meu nome. O que aconteceu? Ben! Diga o meu nome. 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 Diga o meu nome todo dia, irmão. Diga o meu nome. Olha isso, cara. Olha isso. Vamos lá. Desce, cara. Diga o meu nome. Eu só tinha tudo o que eu tinha para reparar. Ei, Ninja. Ei, Ninja. Ninja, Ninja. Ninja, Ninja. Entra o meu nome. Pronto? Ele dropou um, velho. Oh. Ai, meu Deus. Nem fudendo. Ele vai pular pra pegar em um só. Nossa, que trouxa, velho. Que trouxa. Mas boa. Pelo menos fez a vingança, mano. Porque esse moleque só é trollado. Acabou, mano. Porra. Tava bom. Tava bom. E, guys, o vídeo foi esse aqui, velho. Esse canal aqui posta vários vídeos assim, tipo, compilados, tá ligado? É, tipo, ah, tantos minutos fazendo alguma coisa. Dá uma passada lá. Canal bom, canal gringo. Parece que se gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, mano. Deixa um like aí, se gostou. Deixa deslike também, se não gostou. Comenta aí sugestões de vídeos, cara. Preciso muito disso, por favor, mano. Tá difícil de fazer conteúdo de Fortnite. Primeiro link da descrição. Vou estar em live agora, então pode correr lá e me assiste. E eu acho que é só isso mesmo. E falou!